é meu amigo, a Argentina tá no supor que eu vou falar um negócio pra vocês, olha só a última arma deles pra tentar controlar a inflação lá, eles vão usar o chat GPT vão usar a inteligência artificial pra controlar os preços, acredita nisso? Vamos entender o que eles querem dizer com isso, essa notícia foi sugerida por Peter Cria, canal do anarco capto comunismo e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo no nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, essa matéria é da Bloomberg mas aqui na Bloomberg tem um paywall chatinho aqui, então felizmente a gente tem uma outra, o Buenos Aires Times trouxe essa mesma matéria na íntegra aqui então a gente pode ler, vamos ler aqui no Buenos Aires Times, né? Então aqui, Argentina a última ferramenta não ortodoxa pra combater a inflação, inteligência artificial, é meu amigo o governo, olha só através de uma empresa de software local, deve ser um cerpro deles lá, sei lá qual que é o nome da empresa eles estão criando uma ferramenta de inteligência artificial pra prever aumentos de preços então a inteligência artificial ela vai saber o que vai estar em falta mês que vem, semana que vem coisa e tal, e daí vai ajustar os preços de acordo com com esse tipo de coisa pra evitar que tenha muita inflação e coisa e tal, cara, é tão ridículo isso é tão desespero desse pessoal eles contam aqui, né? Porque o governo já fez muitos métodos não convencionais pra tentar conter a inflação por exemplo, tem congelamento de preços pra determinados bens e coisa e tal negociou acordos com companhias pra controlar o aumento do aumento de preço e coisa e tal tem um monte de coisa, nada funciona, nada funciona porque eu já expliquei pra vocês várias vezes aqui inflação acontece quando o governo imprime dinheiro, o governo coloca mais dinheiro do mercado do que ele consegue tirar então quando ele bota, isso já é a inflação aumento da base monetária já é isso que é chamado de inflação o aumento de preços é meramente a consequência da inflação, isso vem depois da inflação e o governo argentino é gastador pra caramba gasta muito dinheiro mesmo igual o brasileiro também, o brasileiro um pouco menos conseguiu controlar isso um pouco dos tempos pra cá mas ainda é muito gastador lá na Argentina é pior ainda do que aqui e é por isso que a Argentina não consegue parar a inflação fica com esse monte de mecanismos não porque vamos controlar, vamos fazer o fiscal do Sarney aqui aí ele diz que não, que olha só que os ministros do governo eles vão pro supermercado pra checar se os preços estão de acordo com o negócio mandaram igual o mercadante foi lá checar o preço pro Sarney lá em 1989, aquela coisa que caralho que coisa ridícula do mercadante e hoje o cara é o presidente do BNDES olha, cara, esse Brasil realmente não tem jeito com onde esse pessoal teve coragem de votar no Lula eu não entendo nisso, não entendo como que esse pessoal colocou o Lula lá enfim e agora ele tá indo um passo além ele tá lançando novas ferramentas de software primeiro vai ter uma tabela de bens no programa dos supermercados em tempo real em que você vê o preço de tudo lá e coisa e tal e cara, nada disso adianta, cara o problema é o governo não é a economia que dá errado onde que esse pessoal tira isso? é aquilo que eu falo mas por que eles fazem isso daqui? eles fazem isso daqui porque eles querem culpar o próprio povo argentino pela inflação quer dizer que não, é o cara do mercado que quer lucrar muito ele aumenta o preço não, não é é o governo imprimindo dinheiro que causa inflação todo mundo sabe disso em todo lugar do mundo você imprime dinheiro os preços começam a subir é a coisa mais óbvia de economia do mundo e daí eles ficam com essa história aqui de que não, o que é o problema é isso daqui e o pior é aquilo que eu falei pra vocês o Lula tá indo nesse mesmo caminho o Lula já falou que não tem esse negócio de a inflação europeia o Banco Central Brasileiro quer inflação europeia a gente tinha que ter uma inflação brasileira eu sobrevivi com 80% é sobreviver sobreviver a gente sobreviveu eu também vivi essa época eu também sobrevivi aos 80% de inflação por mês aqui no Brasil mas é sobreviver porque realmente você não consegue fazer nada não dá pra investir não dá pra planejar não dá pra comprar prazo não dá pra fazer nada com inflação estourada desse jeito e é o que o Lula tá querendo a impressão que ele dá e o pior é isso porque o Lula, a impressão que esse pessoal tem é assim não, mas deixa um pouquinho de inflação bota um pouquinho mais o que eles não percebem é que a inflação tem um fator de exponencial, um fator de retroalimentação quando você começa a ter inflação mais alta constante o tempo todo o que as pessoas começam a fazer? elas começam a aumentar o preço de forma preditiva imaginando que vai ter inflação no mês que vem então eu já vou aumentar o preço agora pra não ser tão enrabado pela inflação no mês que vem e aí a inflação o governo o que tem que fazer? aí o governo tem que começar a imprimir mais dinheiro ainda pra fazer o mesmo efeito que fazia antes a impressão de dinheiro que ele fazia e aí a inflação começa a aumentar mais ainda então se você deixa a inflação mais ou menos alta não pode tem que ser o nível que o Lula chamou de europeu ali de 2%, 3% se passar disso dá o efeito de retroalimentação e a inflação explode é o que aconteceu em vários lugares do mundo aqui no Brasil não aconteceu agora por quê? porque o governo foi lá e atarrachou a taxa de juros botou uma taxa de juros muito alta e aí tudo bem conseguiu cair chegou a 10% a nossa inflação caiu agora pra faixa dos 2% de novo não, 5% ainda tá alta ainda tá alta mas é aquele negócio tem que continuar nessa trajetória de queda o que o Lula quer é o contrário aí a inteligência artificial vai fazer o que com isso daqui? vai fazer porcaria nenhuma é de novo é a mesma tentativa do governo de tentar achar uma solução mágica uma solução que não agora a inteligência artificial ela vai prever quando os preços vão subir os preços vão cair eu vou te falar um negócio olha só eu dou 2 mil pesos pra Argentina se esse negócio funcionar 2 mil pesos se vocês não sabem é 5 reais aposto 2 mil pesos com quem quiser que essa coisa vai dar errado obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador por valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e até o próximo vídeo e aí e aí